Quando você olha nos navios, principalmente, você vai notar que das antenas do radar, uma tem maior envergadura do que a outra. Uma é bem grande a envergadura, a outra é bem menor. Por que isso? A que tem a envergadura maior, que é a largura dela, a abertura dela, ela sai um feixe ali, tá? De 10 centímetros de largura. E é do radar banda S. Porque aquela menor, que tem a envergadura menor, a abertura, é do radar banda X. E a saída do feixe que sai lá para formar um lóbulo é de 3 centímetros. Razão pela qual nós usamos a maior para alcançar, para detectar alvos muito mais distantes. Quando você quiser distâncias próximas, muito próximas, digamos até 24 milhas, Se for o caso, você usa a banda X. Porque se for além disso, é melhor você usar a banda S. Fica aí a dica.